Olá, turma! Primeiramente, quero agradecer a parceria aqui no nosso curso de português para o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Vocês que vão fazer a prova no próximo domingo, muita atenção, dedicação ao resolver as questões. No que tange a parte de português, são algumas dicas importantes. Nesta prova, eu imagino que haverá muitos textos. Se forem textos maiores, leia o enunciado, compreenda-o, leia as alternativas e volte ao texto para buscar e verificar se está correta aquela alternativa ou não. Se for charge ou tirinha, por exemplo, a Vunesp está cobrando muito também o efeito de humor. Então, você vai ler a tirinha e ver qual a palavra que gera uma certa ambiguidade que aquele que disse pensou de uma forma, mas aquele que compreendeu, aquele que ouviu, compreendeu de outra. Então, ali a gente vai ter um efeito de humor, além de uma ação, uma situação de humor mesmo. No que tange a parte gramatical, fique atento ao SVC, à suveca, nas questões que contemplarem pontuação. Também terá advérbio, a palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância. As conjunções também estarão lá. Provavelmente terá a conjunção embora ou a conjunção quando. Observe a ideia, o sentido que ela estabelece. Se tiver figura de linguagem também, lembre-se da metáfora, do pleonasmo. A metáfora, você vai observar nela uma comparação implícita, sem aparecer a conjunção, por exemplo. O pleonasmo é para reforçar a ideia de repetição. As vozes verbais, voz ativa, sujeito a agente, aquele que pratica a ação. Então, voz passiva, de duas formas, a sintética, vai aparecer o verbo mais o SI. Se for a voz passiva analítica, você vai identificar a locução verbal. O verbo ser, que seja no presente, passado ou futuro, mais o verbo principal no particípio. E se é voz passiva, é o sujeito paciente. O sujeito que vai sofrer a ação. Concordância verbal, você já sabe, terá o verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal, será sempre empregado na terceira pessoa do singular. É muito importante você se lembrar disso. Tem questão de colocação pronominal? Você vai se lembrar de quê? Do Enéas 4Ps, as palavras atrativas de próclise. O que a VUNESP mais cobra? Os advérbios, as palavras negativas, as orações subordinadas e também o pronome relativo que. Ela cobra muito dentro de colocação pronominal. Se aparecer ainda sobre esse assunto, aparecer para substituir, você vai se lembrar de transitividade verbal. Se tem um verbo transitivo direto, usarei como complemento. Ou as suas variações. Se for um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Fiz uma breve síntese aqui do edital cobrado pela VUNESP, daqueles assuntos mais recorrentes nas provas. Também terá sinônimo. São palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Sentido próprio ou figurado, tem questão, ela cobra muito sentido figurado, conotativo. Tem questão sobre esse assunto? Já leia todas as alternativas e verifique. Qual palavra está destoando aqui? Que foi empregado meio que fora do contexto? Você já vai identificar claramente a alternativa na qual foi empregado o sentido figurado ou o sentido conotativo, como outras bancas também falam. Deixei aqui então algumas dicas. Antes de assistir a essa correção, resolva o simulado no PDF e vamos ver quantas questões você acertou. E se tiver dúvida, deixe na nossa plataforma de simulados. Então, concursando, como você já sabe, pegou a sua prova, terá uma questão de interpretação de texto. Quando você se deparar com questão de interpretação de texto, se for uma charge ou uma tirinha, faça a leitura dela antes de ler a questão. Se forem textos maiores, sugiro que você compreenda o enunciado da questão e leia as alternativas e volte ao texto para você localizar. Nas provas da VUNESP, essa localização é fácil. Quando você não se deparar com aquela informação presente na alternativa, se ela não estiver no texto, aí nós teremos o princípio da extrapolação. São assuntos contemplados nas alternativas que não estão presentes no texto, correto? Então, vamos resolver aqui as nossas questões para você compreender como a VUNESP cobra. De acordo com Paulo Blistain, o ensino remoto libera os alunos do aprendizado realizado pelo ensino tradicional. Será que libera mesmo? Uma vez que a tecnologia supri falhas da pedagogia. Aí a gente vai voltar aqui ao texto. Aqui está o nosso texto, você vai ler, caso queira. Aqui está de onde ele foi retirado do estado de São Paulo. Então, vamos voltar aqui, por exemplo. Observe aqui o que fala no segundo parágrafo. Você e outros especialistas são categóricos ao afirmar que, por mais sedutora e avançada que pareça, nenhuma solução tecnológica, observe, é capaz de substituir a mediação humana na educação. Observe o que fala alternativa A. O ensino remoto liberta os alunos do aprendizado realizado pelo ensino tradicional. Não, ele é categórico ao afirmar isso. Uma vez que a tecnologia supri as falhas da pedagogia, também não. Então, descarto aqui a alternativa A. A educação só terá maior qualidade quando se der maior importância à tecnologia do que à pedagogia. Será que é isso também que é afirmado aqui no texto? Observe. Havia ilusão, principalmente no mundo das empresas de tecnologia, de que, quando o aluno pudesse estudar no seu tempo e no lugar que escolhesse ensino remoto, isso liberaria das amarras da educação tradicional. Iria personalizar a educação. Isso foi um grande fracasso, porque o que determina a qualidade da educação é a pedagogia, não a tecnologia. Então, é justamente o contrário aqui do que expressa na alternativa B. A crença de que há mais qualidade de aprendizagem para o aluno que pode estudar em outro local, que não seja a escola, foi um sucesso? Será que foi um sucesso? Nada disso. Vamos ver aqui no texto também. E isso foi um fracasso. Isso o quê? Achar que, quando o aluno pudesse estudar no seu tempo e no lugar que escolhesse, seria mais fácil. Liberaria esse aluno da educação tradicional? Isso foi um sucesso? Não. Isso foi um grande fracasso. É justamente o oposto do que estabelece na alternativa C. Empresas de tecnologia acreditavam que a educação teria mais qualidade e seria individualizada por meio da tecnologia. Será que é isso mesmo? Acabamos de ler aqui no terceiro parágrafo. Havia ilusão, principalmente no mundo das empresas de tecnologia, de que o ensino remoto liberaria o aluno das amarras da educação tradicional, iria personalizar a educação. Então, as empresas achavam isso. Mas isso foi um fracasso. Então, a alternativa D está correta. Por quê? As empresas acreditavam que a educação teria mais qualidade se fosse individualizada. A educação tradicional individualiza a educação do aluno? Nada disso. Já vimos que a educação tradicional, não. Aqui seria a educação à distância, o ensino remoto, que vai individualizar. Ele estuda onde e quando quiser, determinando maior qualidade no processo de aprendizagem. E vimos também que não gerou maior qualidade, porque isso foi um grande fracasso. Então, já descarto também a última alternativa. Paulo pondera que... Vamos ver o que ele fala aqui. Tanto para a criança como para o adulto, a interferência humana é imprescindível para adquirir a habilidade de aprender a aprender. Será que tanto para a criança como para o adulto, essa interferência humana é imprescindível? Observe só o que fala aqui, por exemplo. Pesquisas mostram que para as crianças, a mediação humana é muito importante. Nessa fase, não se aprendem somente conteúdos, mas também práticas de aprendizagem. Ainda se está aprendendo a aprender, ou seja, para as crianças, sim. E quando é adulto e faz um mestrado à distância, tais habilidades já estão estabelecidas. Por isso, o modelo de aprendizagem autônomo funciona. Para os adultos, sim. Para as crianças, não. Então, é somente para as crianças. O mestrado à distância é importante para que o educador perceba as dificuldades dos alunos no ensino remoto. Aqui está falando de mestrado à distância, mas nada disso aqui está falando que a aprendizagem autônoma funciona, correto? Então, aqui, nada disso não está relacionado às dificuldades. Só fazer um mestrado à distância é importante para que o educador perceba essas dificuldades. Nada disso. Não cita essa passagem no texto. O adulto é capaz de fazer um curso de forma remota, sem a mediação humana, certinho. Lá no texto fala o quê? O mestrado, que o modelo de educação autônomo funciona. Uma vez que ele é capaz de controlar seu próprio aprendizado, certinho. Olha o que fala aqui do modelo de... Aqui. O modelo de aprendizagem autônomo funciona. Aqui, sim. No caso do mestrado, para os adultos, sim. Agora, para as crianças, não. A criança está aprendendo a aprender, certinho. E essa habilidade ainda não foi estabelecida. Por essa razão, a aprendizagem autônoma tem êxito? Nada disso. Ela tem êxito para quem? Para os adultos. E as crianças, não. Quando se trata das crianças, como fala aqui, fala o quê? Que a mediação humana é muito importante. Não dá para ficar sem os professores. Para estudantes com desempenho insatisfatório, a questão da interferência humana para usar o ensino digital faz pouca diferença? Será que para aqueles que têm um desempenho insatisfatório? O que vemos nas pesquisas é que, para alunos com melhor desempenho, a questão entre usar ou não o ensino digital representa pouca diferença. Para aqueles com mais dificuldade, ou seja, aqueles que têm uma aprendizagem insatisfatória, a transição do modelo presencial para o remoto ou híbrido é mais difícil. Eles precisam mais da mediação humana. Olha aqui, com desempenho insatisfatório, a questão da interferência humana para usar o ensino digital faz pouca diferença? Nada disso. Eles precisam muito dos professores, como acabamos de ver. Do ponto de vista do entrevistado, o professor deve dominar a tecnologia educacional para promover, principalmente, quando aparecer, principalmente, somente, nunca, sempre, duvide. Volte ao texto e verifique se realmente procede aquela informação. É para promover a realização de pesquisas? Será que dominar a tecnologia é somente para conseguir fazer as pesquisas? Quais ações práticas as redes de ensino devem adotar para manter professores em sintonia com o universo digital? Aí o Paulo responde. É preciso criar uma integração com a universidade, terceiro setor, governo. Tudo para gerar pesquisa e programas. O que está falando de pesquisa aqui? Essa integração precisa ter pesquisa e depois programas para a formação de professores e gestores. Mas o objetivo dele, aprender a dominar a tecnologia educacional, seria só para a realização de pesquisas? Não. Hoje, duas tecnologias são suficientes para desenvolver projetos educacionais. Será que duas tecnologias só? Eu já vou descartar aqui. Nada disso. Há 15 anos da formação em tecnologia educacional era fácil. Você ensinava o professor a usar duas tecnologias. Isso quando? Há 15 anos. O principal papel da tecnologia educacional é complementar a aprendizagem? Vamos ver aqui. Você ensinava o professor a usar duas tecnologias e pronto. Hoje a exigência é um treinamento muito avançado. As teorias educacionais continuam com seu papel essencial. Então, a parte de estudar também é necessária. A parte de estudar as teorias. Podendo agora se valer do universo digital para complementar o que já sabemos sobre a aprendizagem humana e expandir nossas habilidades. Então, esse universo digital será um complemento. O principal papel da tecnologia educacional é complementar. Usou a mesma palavra do texto. Ficou mais fácil. Há outros atores que podem estar envolvidos na formação dos professores. Dentre eles, os próprios pais. Será que os pais podem estar envolvidos na formação dos professores? A gente precisa voltar ao texto, não é isso? Por isso, volto a frisar. O professor que deve ser o arquiteto das experiências de aprendizagem. Tem de conhecer as ferramentas tecnológicas para aplicar um sólido desempenho pedagógico. Então, aqui como você pode observar, caro concursando, aqui está o princípio da extrapolação. Ah, mas os pais podem contribuir. Eu penso assim. Mas no texto não traz essa informação. Se não está no texto, aqui nós percebemos claramente o que? O princípio da extrapolação. As ações que as redes de ensino devem adotar para manter professores atualizados com o mundo digital são conhecidas há 15 anos. Não, há 15 anos eram o que? Dois, como falou aqui em outra alternativa, duas tecnologias eram suficientes. Somente duas. Agora, a partir de então e hoje também, nós já sabemos que, tanto é que aqui fala que precisa de fazer o que? Gerar pesquisa e programas. Ou seja, ainda não sabemos. Olha aqui. Devem adotar para manter professores atualizados com o mundo digital. São conhecidas há 15 anos. Nada. Hoje há pesquisas para implementação de programas. Então, não são conhecidas. Descarto também. Alternativa é. Vamos marcar a alternativa em que as vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo que na passagem. Caro concursando, vai fazer a prova agora. De que você tem que se lembrar? Terá vírgula na sua prova. Pontuação, VUNESP, vírgula ou então os dois pontos. Se forem os dois pontos, lembre-se da principal função deles, que é a explicativa. Então, você pode substituir por pois ou por quê. E a vírgula, você já sabe. Você que está aqui nos nossos cursos, assiste as nossas aulas nos nossos canais também no YouTube. Tem vírgula, lembre-se de que SVC. Você não pode separar o sujeito do predicado por vírgula. Aí eu simplifico. Não separa o sujeito do verbo por vírgula e nem o verbo do complemento. Se aparecer entre eles uma vírgula, duvide. Ou seja, vai descartar essa alternativa. Se forem duas vírgulas, ok. Porque entre as vírgulas, haverá uma adjunta adverbial intercalado. É muito comum usar esse adjunta adverbial intercalado entre o sujeito e o verbo. Ou entre o verbo e o complemento. Lembre-se também de que isso veca a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier para o início da frase ou estiver no meio, como disse ainda há pouco, ele virá separado por vírgula. Então é muito importante você se lembrar disso. Voltando à nossa questão, vamos marcar a alternativa em que as vírgulas foram empregadas pelo mesmo motivo que na passagem. O uso das ferramentas tecnológicas que ainda engatinhava... Então aqui, no sistema educacional brasileiro foi disseminado o uso sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo não pode ter uma vírgula, mas se forem duas vírgulas, pode sim. Agora, esse daqui, essas vírgulas foram empregadas por quê? Porque aqui eu tenho um aposto, um aposto explicativo. Ah, mestre, mas aqui não seria uma oração subordinada, adjetiva explicativa, porque observe o quê aqui? Este quê, ele é um pronome relativo. Pronome relativo está retomando o termo substantivo anterior, ferramentas tecnológicas, substantivo e adjetivo. Então, essa oração subordinada, adjetiva explicativa, ela também é um aposto explicativo. O uso das ferramentas tecnológicas, quais ferramentas? Aqui vem explicando. Aquelas que ainda engatinhavam no sistema educacional brasileiro. Então, ele vem para explicar o termo anterior. Então, aposto explicativo aqui. E você observa que o aposto é o quê? Ele é um termo acessório. Você pode até retirar da oração. O uso das ferramentas tecnológicas foi disseminado. Em qual outra alternativa também terei um aposto explicativo? O professor, que deve ser o arquiteto das experiências de aprendizagem. Então, aqui, novamente, pronome relativo está retomando o termo anterior. O professor tem de conhecer. O professor sujeito tem verbo. Entre o sujeito e o verbo, se estiverem, se você se deparar com duas vírgulas, provavelmente será a alternativa correta. Então, o professor, aí vai explicar o quê? Que deve ser o arquiteto das experiências de aprendizagem. Então, aqui eu tenho o quê? Um aposto explicativo como na alternativa A. Porque este termo que está entre vírgulas, ele vem para explicar um termo anterior. Aposto explicativo vai explicar um termo anterior. É preciso criar uma integração com universidade, terceiro setor e governo. Aqui você observa que essa vírgula vem para quê? Por que usei? Porque eu tenho termos que exercem a mesma função sintática. Fui ao mercado e comprei o quê? Arroz, feijão, carne e verduras. Então, termos que exercem a mesma função sintática são separados por vírgula. Nessa fase, não se aprendem somente conteúdos, mas também. Então, aqui você observa, nessa fase aqui é o quê? Um adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier no início da frase, porque aqui nós temos o caso que disse ainda pouco da suveca, a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial. Como esse adjunto adverbial, ele veio para o início da frase, virá separado por vírgula. Então, aqui descarto a alternativa C, porque não é a posta explicativa. E agora, quando aparecer essa expressão, não somente e mas também, será que tem valor de oposição? Aqui já trouxe para uma aula de conjunção. Será que é oposição ou adição? Vou deixar a pergunta para você. Por quê? Daqui a pouco tem uma questão que contempla esse assunto. Então, vamos ver. Será que é adição ou oposição? Não somente, não só, mas também. Quando o aluno pudesse estudar no seu tempo e no lugar que escolhesse, aqui eu tenho o quê? Você já observou o quando. O quando eu tenho uma oração subordinada adverbial o quê? Temporal, não é isso? Oração subordinada adverbial temporal. Essas orações subordinadas adverbiais, elas vão exercer a função de quê? De adjunto adverbial. Disse ainda pouco. Quando o adjunto adverbial for deslocado, ou seja, vier para o início da frase, será separado por vírgula. Então, aqui novamente, adjunto adverbial deslocado. Há 18 meses, aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de tempo, não é isso? Novamente, então, adjunto adverbial de tempo e nada de aposto explicativo. Então, aqui nós já conseguimos identificar o porquê das vírgulas. E aqui nós vimos essa questão do aposto explicativo que vem para explicar um termo anterior. Considere os seguintes trechos que estão contemplando conjunção. O caro concursando, você já sabe, se tem conjunção, você precisa observar o sentido, a ideia que ela estabelece. O Nesp cobra muito as conjunções. Quando e também embora. Então, memorize. Quando ideia de tempo. Embora ideia de concessão. Na sua prova, acredito que terá a conjunção embora. Vamos ver, depois me fale. Então, vamos ver aqui. Você tem quatro oportunidades. Você vai começar por qual dela? Si. Este si, ele pode ser substituído por caso. Caso a gente esteja pensando em soluções híbridas, precisa desenhar mecanismos de compensação. Então, você já vai observar o quê? Este si, ele vai expressar uma ideia de condição. Ou seja, para que esta ação aconteça, há uma condição. Então, precisa desenhar mecanismos de compensação se a gente está pensando em soluções híbridas. Então, você já consegue identificar aqui uma ideia de condição. Então, a terceira é condição. Então, já vou descartando, deixo aqui, deixo aqui também, causa, não, causa, não. Então, já eliminamos três alternativas. E agora, mecanismos de compensação como tutoriais e diagnósticos mais rápidos. Quais são os mecanismos de compensação? Aqui eu vou dar um exemplo deles. Ou melhor, vou dar exemplos. Quais são os mecanismos de compensação? Tutoriais e diagnósticos mais rápidos. Então, nada de conformidade, aqui eu já tenho uma exemplificação. Precisamos aqui sofrer, por exemplo, para saber se o porquê é explicação ou causa? Não. Então, aqui você já consegue, se tem várias opções, comece pela mais fácil. Sempre que tiver causa aqui, sempre que você se deparar com causa nas alternativas, você já vem aqui e coloca primeiro. Causa é a ação que ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Então, isso foi um grande fracasso, porque o que determina a qualidade da educação. Pois, o que determina a qualidade da educação é a pedagogia. Neste caso aqui, você já consegue observar que está havendo uma explicação. E a próxima, deixei lá ainda pouco, aqui também na nossa aula de hoje, perguntando. Quando aparece não só ou não somente, mas também expressa uma ideia de oposição ou de adição? Uma ideia de adição. Observe só. Não se aprendem somente conteúdos e também as práticas. Então, aprende conteúdo, mas as práticas de aprendizagem. Então, neste caso aqui, nós temos uma ideia de quê? De adição. Importante você observar. Se você vier aqui no automático, ah, mas o mas, aqui ele expressa uma ideia de oposição. Mas também, então apareceu não somente, não apenas, não só alguma coisa, mas também ideia de adição, que vai somar uma coisa mais a outra. Então, neste caso aqui, é a alternativa B a correta. Na frase, vamos ver o que pede. Por isso, eu me preocupo bastante. Tem bastante? Tente substituir por muito. Me preocupo muito com sistemas que pensam em fórmulas únicas de ensino híbrido. Eu me preocupo com sistemas. Eu me preocupo muito com sistemas. Então, aqui ele está expressando a ideia de intensidade, correto? Se a ideia de intensidade, esta palavra bastante, nesse contexto, tem a função de advérbio. Então, nós temos que procurar aqui, em outra alternativa, em que a palavra bastante também exerça a função de advérbio. advérbio é a palavra que modifica o ava, o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância. Pode ser de modo, como ele fez, como ele anda lentamente. Lugar, tempo, nós também sabemos, pode ser dúvida, negação, intensidade, afirmação, inclusão, por exemplo. Então, observe, me preocupo muito. Então, aqui eu tenho o quê? O verbo. Então, neste caso, esta palavra está modificando o quê? O verbo. Então, advérbio não é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo. Olha aqui, eu me preocupo, eu me preocupo muito, correto? Em qual outra alternativa também terá a função de advérbio? A mediação humana é bastante importante para os alunos. A mediação humana é muito importante para os alunos. Pronto, gabaritamos a questão. Observe a diferença. A mediação é importante, a mediação é muito importante. Novamente, expressando a ideia de intensidade. Eu disse ainda pouco o quê? O advérbio é a palavra que modifica o quê? Adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. E aqui, bastante tecnologia. Tecnologia é o quê? Substantil. A pandemia trouxe muito prejuízo, também substantivo. Existe bastante preocupação, substantivo. Há bastante evidência, substantivo. Por eliminação aqui, você já viu o quê? Nestes outros exemplos, a palavra bastante, ela está caracterizando um substantivo. A palavra que qualifica, caracteriza um substantivo é o quê? Um adjetivo. E lá em cima, eu preciso de quê? Adverbo. Ah, mas você falou que o bastante pode ser substituído por muito. Aqui também, você poderia falar muita tecnologia, não poderia? Sim. Ou então, muito prejuízo também. Ok. Mas o quê que você observa? Quando for adjetivo, adjetivo tem feminino e masculino e também singular e plural. Eu falaria o quê? Muita tecnologia, muito prejuízo. Vamos colocar prejuízo no plural. Muitos prejuízos. Adjetivo varia. Caro concursando, advérbio não varia. Observe. A mediação humana é muito importante. Então, ela é bastante importante. Você viu aqui que, neste caso, não varia. Se eu colocar no plural, por exemplo, as mediações humanas são muitos importantes ou são muito importantes? São muito importantes. Você observa que, mesmo eu colocando o resto da frase no plural, por ser um advérbio, não varia. A mediação, as mediações são muito importantes, correto? E quando eu exercer a função de adjetivo, você já sabe, vai variar. Ficam-se palavras e expressões empregadas com sentido figurado. Sentido figurado é o mesmo que sentido conotativo. Quando você dá um novo significado às palavras Ah, ela é uma gata. Aquela mulher é uma gata, por exemplo. Você deu um novo significado à palavra gata, que quer dizer bonita. Há 18 meses, todas as escolas do país fecharam as portas. Ok, literalmente, elas fecharam as portas. As pessoas, os alunos não entravam. Você e outros especialistas são categóricos quando se afirma com certeza algo, não é isso? Então, aqui nós observamos que foi empregada em sentido próprio. Então, aqui você observa que são as duas passagens. Mesmo que nesta primeira aqui você ache que ela fechar a porta, que quer dizer que não recebiam os alunos, porque, por exemplo, já tinha servidores lá. A porta da escola não estava 100% fechada. Ok, pode ser também em sentido conotativo ou sentido também denotativo. Mas precisa de ser nas duas passagens e a outra sentido próprio. O ensino remoto e mediado pela tecnologia foi o único caminho. Caminho aqui, será que foi a única estrada local onde se passa? Não. Aqui eu poderia falar, foi o único meio possível. Então, foi empregada em sentido conotativo? Foi. Agora precisamos ver a segunda passagem. Nenhuma solução tecnológica é capaz de substituir a mediação humana na educação. Empregada em sentido próprio. Descarto aqui a alternativa B. O uso das ferramentas tecnológicas que ainda engatinhava. Engatinhar, né? Quando começa a andar, aqui foi empregada em sentido conotativo. Ou seja, que começava a ter o uso das ferramentas tecnológicas. Ele é o maestro. O que é maestro aí? Precisamos voltar aqui ao texto, porque eu preciso saber ele quem. Observe. O professor deve estar no centro do processo que mescla interação e aprendizado mediado pela tecnologia. Ele é o maestro que combina. Ou seja, quando fala maestro, ele é o coordenador. Ele é quem coordena aquela ação. Então, aqui foi empregado também no sentido conotativo a palavra maestro. Maestro não é aquele que fica lá na orquestra. O professor não está na orquestra. Mas o maestro é quem coordena, quem comanda. Então, o professor é quem vai comandar. Alternativa C. Ambas no sentido conotativo. O professor deve estar no centro do processo. Quando você é adulto e faz um mestrado à distância, você já observa claramente aqui. Sentido próprio. Hoje, a exigência é um treinamento muito avançado. Também sentido próprio. Eu preciso de quê? Sentido conotativo. Sentido figurado. Considerando o emprego e a colocação pronominal, já vem à sua cabeça próclise, ênclise e mesóclise, não é isso? Caro concursando, não se apavore. Tem colocação pronominal, você vai gabaritar. Se for para substituir a expressão por um pronome oblíquo átono, que é aquele que vai ser usado como complemento, e antes dele não há preposição, são os pronomes oblíquos átonos. Você já sabe, lembre-se da transitividade verbal. Se você tiver um verbo transitivo direto, e o complemento for ele ou ela, você usará o, a e suas variações, que pode ser os, as, lo, la, los, las, e também no, na, nos e nas. Vou explicar quando usa lo e la ao resolver a questão, e também no e na. Se você tiver um verbo transitivo indireto, você usará como complemento, lhe ou lhes. Então, pegou a sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é isso daqui. Verificar o verbo. Eu coloco o quê? Então, verbo transitivo direto. Tem dúvida se é VTD ou VTI? Observe, cadê a preposição aqui? Não há preposição. Esse A aqui é um artigo. Para que seja um verbo transitivo indireto, você precisa ter uma preposição depois. Ele substituiu o quê? A medição humana. Verbo transitivo direto. Vou colocar aqui. Se for verbo transitivo direto, você usa o, as, suas variações. Se for verbo transitivo indireto, você vai usar o quê? Lhe ou lhe, se for na terceira pessoa do plural. Ele combina o quê? Verbo transitivo direto. Eles fecharam o quê? As portas. Verbo transitivo direto. Manter o quê? Os professores. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não posso usar lhez. Lhez eu uso com verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Nunca coloque a tecnologia. A tecnologia aqui é ela, não é isso? Eu não poderia falar. Nunca coloque ela. Vixe, não pode. Então, ela eu uso o pronome oblíquo átomo A. Então, a alternativa A está correta? Não, ela está errada. Por quê? Aqui eu tenho o N de Enéas 4Ps. Então, tem colocação pronominal. Lembre-se de Enéas 4Ps. As palavras atrativas que levarão à ocorrência de próclise. Então, o correto seria nunca a coloque. Nenhuma solução tecnológica é capaz de substituir a medição humana. Medição humana é ela. Se é ela, eu uso A. Então, neste caso aqui, substituir Lá. Será que está correto? Não. Por quê? Quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z. Vamos colocar aqui o acento. E aí, você vai usar Lá, Ló, Lás ou Lós. Então, o correto aqui seria substituir Lá, sem o R. E agora, quando aparece aqui, combina diferentes mídias, Elas, não é isso? Se é Elas, eu já sei. Eu posso usar o As. Então, ele é o maestro que combina as... Não, observe aqui. Olha o P de Enéas, quatro P's. Aqui eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo, palavra atrativa, atrai o pronome para perto dele. Que As combina. Então, letra D está correta. Todas as escolas do país fecharam as portas. As portas, Elas, não é isso? Se é Elas, eu vou usar o As. Quando a palavra termina em som nasal, aí você vai se lembrar do alfabeto, M e N. Se terminou em M, colocação pronominal para substituir, como fala aqui, você já sabe. Então, fecharam Nas. Terminou em som nasal, M, Ão, Ño, Ño, Anote aí no seu caderno. Aí nós usaremos os complementos, no, na, nos e nas. Por isso que a alternativa D gabarita a questão. Assinale a alternativa que completa de forma correta as lacunas das frases. Quatro possibilidades. Vou começar pela mais fácil. Então, observe aqui. Será que eu ou mim? Eu aqui vai exercer a função de sujeito. Correto? Então, vamos lá na última. Você se incomodaria de fazer um resumo de duas páginas para mim levar ou eu? Para eu levar, por quê? Quem vai levar? Eu. Então, exerce a função de sujeito, eu. Que maravilha! Já eliminei três alternativas. Então, vou deixar aqui só essas duas. E agora? Espera ou espere. Este ou este. E ter ou lhe. Vamos agora. Já começamos da última. Vamos aqui. Claro. Este é um dos espera ou espere um instante. Então, aqui vai ser o quê? Espere. Isto daqui está em que modo verbal? Está no modo imperativo. O que é o modo imperativo? Ele é usado para quê? Para dar uma ordem, uma sugestão, uma dica. Na receita é muito usado o modo imperativo. Coloque os ovos, bata, misture, leve ao forno. Modo imperativo. Aqui vem uma dica. Se o verbo terminar com A, quando estiver falando com você, vai virar E. Então, do verbo esperar no imperativo, afirmativo vai ser o quê? Espere. E se ele terminar em E e I? Aí já vou usar o A. Então, bater vira o quê? Bata, beba, parta. Anote aí. Modo imperativo, afirmativo, quando estiver falando com você, se o verbo for da primeira conjugação, o A vira E. Simples assim. Se for da segunda e terceira, vai virar A. Então, o A vira E, o E e o I viram A. Então, o correto aqui é espere. Nada de espera como está aqui na alternativa B. Então, a alternativa E está correta. E aí, Haroldo, está lendo o livro que eu lhe dei? Então, neste caso aqui, você vai observar o quê? O livro que eu dei a você. Correto? Então, lhe, porque está exercendo a função de objeto indireto. Então, eu dei o quê? O livro. O livro, objeto direto. A quem? A você. O lhe é objeto indireto. Caro concursando, fique atento porque sempre que você tiver um verbo transitivo direto e indireto, ele precisa ter dois complementos, não é isso? Nunca vão ser dois objetos indiretos e nem dois objetos diretos. Sempre um objeto direto e um objeto indireto. Então, é muito importante você observar isso daqui. Eu dei o quê? O livro, objeto direto. A quem? A você. A ele. Objeto indireto. V, T, D, I tem que ter um O, D e um O, I. Então, e agora? Tô este livro. E agora? Muito bom. Tô este. Livro é muito bom. Então, este é quando está perto de quem fala, não é isso? Observe, quem está com o livro? É o tigre, não é? Então, este é usado para aquilo que está perto de quem fala. E esse, cadê esse? É usado para aquilo que está longe de quem fala. Como o livro está perto de quem fala, eu vou usar este. Então, lhe objeto indireto. Este, perto de quem fala. Espere. Imperativo, afirmativo, falando com você, verbo da primeira conjugação, vai virar o E. Então, estude, sempre que você ame, você se deparar com estes verbos. E eu, exercendo a função de sujeito, eu uso eu. O mim vai exercer a função de quê? De objeto. Traga este livro para mim. O mim é o quê? Um pronome oblíquo, neste caso aqui, ao invés de ser o pronome oblíquo átono, que é o me, o te, o se, o nos, o vos, o o, a, lhe ou lhes. O mim é um pronome oblíquo tônico, que é aquele que vem precedido de preposição. Olha a preposição aqui. Para. Ok? Neste caso. Então, lembre-se disso. O eu exerce a função de sujeito. O mim complementa. Correto? Quanto à ocorrência da crase. Tem crase, você já sabe. Pegue na prova mesmo, você vai anotar. Então, não uso crase quando? Antes de. Palavra no masculino. Outro dia, um aluno aqui do curso colocou o mestre. Na prova, tinha lá nas opções a prazo e a pé. Lembrei lá da sua frase. Quando você fala, se você colocar crase nas palavras a prazo e a pé, você vai sempre andar a pé e comprar a prazo, porque você não vai passar no concurso. Não uso crase antes de palavras no masculino. Vou consertar aqui para ver se a letra sai melhor. Nada disso. Não uso antes de palavras no masculino, antes de verbo no infinitivo. Não vou usar crase também. Não vou usar crase no singular, antes de palavra no plural. Crase no singular, antes de palavra no plural. Nem a pau juvenal. Não uso crase antes dos pronomes pessoais ou indefinidos. Muito importante você se lembrar disso também. E há outras regras, mas aqui estão as mais cobradas. Um, aqui é o quê? Uma palavra no masculino. Então, que seja artigo ou numeral, não uso. Ajudar a melhorar. Eu melhoro, ele melhora. Então, é... Não uso crase antes de verbo. Traz novos desafios a escolas. Observe aqui, crase no singular, antes de substantivo no plural. Nem a pau juvenal. Daqui a pouco, daqui a 15 anos, não tem crase também. Outra coisa, não tem crase antes de a partir. Por quê? Olha o verbo no infinitivo. Não tem crase. O objetivo da tecnologia deve ser o de atender. Ele atende a quê? Então, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, ele exige o quê? A preposição a. Mas o as de as necessidades, deu a com acento indicativo de crase. Letra e de exata, está corretíssima. Ele atende aos atos de alguma coisa. Pois eu sempre uso ato. Então, deu aos antes de uma palavra. No masculino, usaremos crase antes de uma palavra no feminino. Show de bola? Essa você gabaritou, não foi isso? Agora, nós vamos fazer questão observando concordância verbal, não é isso? Caro concursando, muita atenção. Tem concordância verbal da Vunesp? Basicamente, ela cobra duas regras. Provavelmente, terá o verbo haver no sentido de existir. Ele é impessoal. Isso quer dizer que ele será empregado somente na terceira pessoa do singular. Houveram guerras ou houve guerras? Existiram guerras? Opa! Verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Houve guerras, correto? E a outra regra é a regra máxima, que você consegue observar que a Vunesp cobra muito. Já vamos aqui às questões, por exemplo, para você identificar uma delas. Observe. Muitos alunos não têm as ferramentas. Primeira coisa, você vai identificar o verbo e fazer a pergunta. Quem não tem as ferramentas? Muitos alunos. Muitos alunos aqui, então, é o sujeito. Este sujeito, ele está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo, obrigatoriamente, estará no plural. Por quê? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Ou seja, sujeito no plural, verbo no plural. Então, muitos alunos não têm, faltou aqui o acento circunflexo. Ok? Esta é a regra que a Vunesp cobra muito também. Escola das... Escolas da periferia. O que é que vai precisar de maior suporte? As escolas. Sujeito no plural. Se eu tenho um sujeito no plural, o verbo também estará no plural. Então, escolas são as que vão precisar, as escolas vão precisar de maior suporte para o ensino digital acontecer. Então, escolas da periferia são. Escolas é? Não. Escolas são. Para tarefas que precisam que se escreva bem, são necessários um computador. Aqui já vai aparecer o quê? Um verbo de ligação. Então, se eu tenho aqui o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então, aqui são aquelas expressões. Quando aparecerem essas expressões, é necessário, é bom, é permitido, você vai observar o quê? Você vai se lembrar de que este verbo aqui e o predicativo vão concordar com o sujeito. Então, um computador são necessários? Não. Um computador é necessário. Aqui o examinador foi mais capcioso. Por quê? Ele vem e coloca aqui junto teclado e monitor. Aí você está nervoso, acelerando porque seu tempo está curto. Aí você vai falar assim, ah, aqui é o sujeito composto. Nada. O quê que é necessário? Qual que é o núcleo do sujeito? Um computador, ele vem com teclado e monitor. Se eu dissesse um computador de mesa, um teclado e um monitor, sujeito composto. Mas aqui não. Isso daqui, você observa que aqui o núcleo do sujeito está no singular. Então, é só uma coisa. Então, é necessário um computador, correto? Descarto a alternativa C. E eu diria, por exemplo, é proibido entrada ou é proibida a entrada? Vou colocar com A por enquanto. Vamos retirar aqui o A. Então, eu diria, é proibido entrada, correto? Então, apareceu. Olha que verbo de ligação, predicativo do sujeito. Que é a mesma coisa de um adjetivo. Entrada proibida. Então, adjetivo. O que você vai observar? Quando o substantivo estiver sozinho, aí vai para o plural. É proibido entrada. Se eu colocar aqui um determinante, que seja um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo, você já sabe. Vai concordar. Esse predicativo e o verbo vão concordar com ele. Então, aqui já muda. Eu falo que é proibida a entrada, porque este A vai concordar com o A que está aqui. Então, é proibido entrada. É proibida a entrada. Saímos de um cenário em que havia, não disse ainda pouco, terá o verbo haver, que existiam poucos dados das crianças nas redes. Então, os dados existiam, mas aqui é o verbo haver. Ele é impessoal. Será sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, havia poucos dados certinho. Alternativa D. Não temos legislação específica para dados educacionais. E existe vários problemas. Aí você vem aqui e fala. O que existe? Vários problemas existem. Então, existem vários problemas. Os problemas precisam ser equacionados. Ok? Ah, e lembre-se disso. O verbo existir, ele tem a conjugação, a flexão dele. É normal. Então, na sala existem várias situações. Ou então, vamos pegar aqui. Existem vários problemas. Ok. Certinho. Agora, se for o verbo haver, no sentido de existir, terceira pessoa do singular. Mas se for o verbo existir, você vai conjugá-lo normalmente. Existem vários problemas. Alternativo completa corretamente as lacunas da frase é. Quatro opções. Vamos começar por aquela mais fácil. Está contemplando verbo. Não é isso? Sempre que você se deparar com questões envolvendo o verbo, identifique o modo. Será que está no modo indicativo? Que é aquele que indica um fato certo. Eu estudo, por exemplo. Eu estudava. Ok. Será que ele está também, a questão contempla o verbo, no modo subjuntivo? Subjuntivo vai indicar uma possibilidade, uma hipótese. Ou uma ação que vai depender também de outra ação. Ou será que está no modo imperativo? Imperativo é aquele usado para dar uma ordem, uma sugestão, uma dica. Então, vamos ver. Não adianta, senhor, eu não consigo arrumar o seu cabelo. Talvez eu. Talvez. Aqui já expressam a ideia de hipótese. Não é isso? Se é hipótese, talvez eu devesse falar, talvez eu devo falar, talvez eu deverei. Ah, está mais complexo. Vamos para a próxima. Com o pai do Chuck, ele é barbeiro e como eu sou amiga do Chuck, talvez ele me. Talvez, de novo. Se é talvez, vamos trazer para aqui. Vai indicar uma possibilidade, uma hipótese. Possibilidade. Se é possibilidade, hipótese, aqui eu tenho o quê? O modo subjuntivo. Ele vai expressar uma hipótese, uma possibilidade. Então, talvez ele me faz ou ele me faça? Modo subjuntivo lá no presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Que eu faça, não é isso? Que ele faça, então aqui, que eu faça. Já vou descartar aqui as outras alternativas. Com uma delas, já gabaritei a questão. Então, ele me faça um desconto. Por quê? Porque aqui facilitou bastante. Quando aparecer, ou talvez, ou então o quê? Vou ao meu amigo. Espero que ele me faça um desconto. Apareceu o quê? Porque apareceu, talvez, gerou ideia de possibilidade, modo subjuntivo. Vamos ver a próxima. Se, olha aqui, o se aqui também, eu não disse o quê? Hipótese, não é o modo subjuntivo, possibilidade, hipótese. Se eu for, é uma possibilidade. Então, novamente, modo subjuntivo. Se, se é modo subjuntivo, se eu tivesse, olha aqui, os dois S. Então, lá no pretérito imperfeito. Então, vou colocar aqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse, se eu amasse, se eu fizesse, se eu tivesse nascido. Então, tivesse nascido. Interessante aqui, modo subjuntivo. Ele expressa uma ideia de possibilidade, uma hipótese. E ele tem três conjugações, três tempos verbais. Presente do subjuntivo, então. Que eu ame, que eu estude, que eu beba. Pretérito imperfeito do subjuntivo. É o se. Se eu estudasse, se eu falasse, se eu tivesse feito, por exemplo. E também o futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é quando eu fizer, quando eu chegar, quando eu amar. Futuro do subjuntivo. Se eu tivesse nascido bonita, não teria. Como fala aqui? Eu não teria. Por quê? Aqui, teria é o quê? Futuro do pretérito. E o futuro do pretérito, lá no modo indicativo, ele vai expressar o quê? Também uma possibilidade. Eu teria feito. É uma possibilidade, ok? Então, futuro do pretérito. Não teria. Então, alternativa A está correta. Então, aqui a primeira. Talvez eu devesse falar. Talvez eu devesse falar, depois faça, tivesse nascido e teria. Alternativa A, gabarita, questão. Verbo. É muito importante, sem fato. Aprenda a conjugar um verbo em todos os seus tempos e modos verbais. Pelo menos um verbo de cada terminação. Ar, er e ir. Ainda na mesma entrevista, leia esta outra pergunta feita a Paulo para responder as questões seguintes. Como podemos agir rápido, principalmente nas escolas de periferia, o domínio das ferramentas? Eu já venho aqui. Procuro cujo. Depois de cujo, você não pode usar o artigo. Então, cu, o pai, cujo, o filho, não. O pai, cujo, filho. Então, já vou retirar o cujo. Nas escolas de periferia, o domínio das ferramentas tecnológicas é ainda mais incipiente. Então, vai ser aqui o quê? As escolas aqui é um lugar. Se é lugar, eu vou usar o quê? Onde? Então, alternativa B. Nas escolas de periferia, onde? Aqui o pronome relativo. Onde vai ser usado? Porque está se referindo a lugar. Se não for lugar, você não vai usar onde? Você vai usar em quê? Esta é a reunião onde as pessoas estavam felizes. Não. Reunião não é lugar. Este é o mecanismo onde as pessoas compreendem a matemática. Mecanismo não é lugar. Então, não é onde? Eu vou usar em que. Não vou usar de que, nem aonde, nem que. Aonde é quando você tiver um verbo que exige a preposição a. Fui aonde ele estava. Porque quem vai, vai a algum lugar. Então, é aonde. Aqui nada exige a preposição a. Então, será onde. Ainda na mesma entrevista, é o mesmo trecho. Agora, vamos ver. Os termos destacados, incipiente e equidade, significam. Se é, significa, se tem, significam, está contemplando o quê? Sinônimos. Sinônimos. Significam, respectivamente, o quê? Aí, precisamos ver. Se preciso for, volte ao texto. Este é o texto lá do início das nossas questões, da nossa aula. Então, vamos ver. Como podemos agir rápido, principalmente nas escolas de periferia, eu já sei que é onde? Onde o domínio das ferramentas tecnológicas é ainda mais incipiente. Como usar a tecnologia para buscar a equidade? E agora, palavras não muito comuns, né? Mas aí você observa o quê? Principalmente nas escolas de periferia, onde o domínio das ferramentas tecnológicas é mais incipiente. Incipiente, por quê? Você observa que nas escolas de periferia, os alunos não tinham o hábito de lidar com essas ferramentas tecnológicas. Então, se são incipientes, elas são iniciantes. Responsável, terminante, reduzido. Decadente, também não. Então, pelo próprio contexto, ah, eu não sabia o que era incipiente. Na sua prova, pode ser que apareça uma palavra que você não conheça. Aí você vai se lembrar de quê? Você vai se lembrar que você precisa ler o texto, voltar àquele parágrafo ou àquela frase. Como podemos agir rápido, principalmente nas escolas de periferia, onde o domínio das ferramentas tecnológicas ainda é mais incipiente. Ou seja, eles estão começando a lidar com as ferramentas tecnológicas. E para buscar a equidade, equidade, então, aqui é o quê? Porque imparcialidade é ser imparcial. Nada de neutralidade, poderia ser neutralidade também, mas não pode ser por causa da alternativa B. Probidade, discordância, divergência também. Ou seja, eliminaria as alternativas D e E, porque se é discordância, é divergência. Então, você já viria e eliminaria essas duas alternativas. Faça isso também. Observe-se, nas alternativas há opções, palavras, sinônimas. Se sim, você já descarta as duas. A leitura do poema permite afirmar que... Aqui está o poema Neomeso Delcâmen, do Olavo Bilac. Se quiser fazer a leitura dele é menor, mas eu sugiro que leia as alternativas e volte ao poema. Na segunda estrofe, a palavra estrada foi empregada com sentido próprio, significando um momento na vida do eu lírico. Será que ela foi empregada em sentido próprio mesmo? Então, vamos ver lá na segunda estrofe. E paramos de súbito na estrada da vida. Quando fala aqui, na estrada da vida, será que é no caminho ali por onde todos passam? Não. E paramos de súbito na estrada da vida. A estrada da vida foi empregada em sentido conotativo. Ou seja, eles viveram por um longo período juntos. Então, aqui, sentido próprio, não. Sentido conotativo. O eu lírico, o eu lírico não é o Olavo Bilac, não é o autor. É aquela personagem, a voz daquela personagem. Ele lamenta a dor da separação da amada após viverem longos anos juntos. Observe. Paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa. A minha e a tua mão viveram muitos anos juntos. Não é isso? Hoje, segues de novo. Ou seja, ela vai embora. Ela parte. Indo ao encontro da alternativa B. Ele lamenta a dor da separação. No momento da despedida, a mulher amada sente tanto quanto o eu lírico a dor da separação. Adora esse poema. Nem o pranto os teus olhos umedece. Nem te comove a dor da despedida. Lá foi ela como folha seca. Foi embora. Então, ela sente nada. A separação ocorre quando o eu lírico e a amada ainda são jovens. O que se comprova com o último verso? Será que eles eram jovens? Na extrema curva do caminho extremo. O que comprova isso daqui? Nada disso. Ou seja, eles se conheceram. Eles viveram longos anos. Então, provavelmente, não eram jovens mais. Mas o último parágrafo não comprova que eles eram jovens. Os dois momentos distintos, vividos pelo eu lírico, passado e presente, estão marcados respectivamente, caro concursando. Respectivamente, tem que ser nessa ordem. O passado na segunda e terceira estrofes e o presente na primeira e segunda estrofes. Quando eu li aqui a alternativa pela primeira vez, eu falei assim, mas contemplou todas as estrofes, então está correta? Você pensou assim? Não, por causa do respectivamente. Então, será que o passado é relatado na terceira e quarta estrofes? Olha aqui. Terceira e quarta, nada. Isso daqui é o presente. Então, já descarto. Por quê? Lá está falando respectivamente. Então, aqui é o presente na terceira e quarta estrofes. Agora, vamos ver. Os espaços da frase devem ser completados respectivamente com o quê? O Brasil tem a pretensão. Ok. Substantivo, abstrato, derivado de verbo. Este qual verbo aqui? Pretensão vem do verbo pretender, não é isso? Então, quando os verbos terminam em der, dir, mir, ter, tir, será que eu uso S ou C cedilha para a palavra derivada dele? É o que eu chamo de dedimteti ou dedimtete. Você já ouviu falar? Memorize aí no seu caderno que na sua prova, que cobra a ortografia, provavelmente terá um verbo terminado em dedimtete. Vou explicar agora um pouquinho sobre eles. Os nomes originados dos verbos, quando fala nome, que pode ser um adjetivo, um substantivo, derivados do der, dir, mir, ter, tir. São grafados com dois S. Então, quando esse nome deriva desses verbos aqui, aí você vai se lembrar do dedimtete. O que é dedimtete? É quando você vai usar dois S. DedimteteSS. Tirou o tempo? Memorizou? Então, quando terminam em dedimteteSS, a terminação der, então, por exemplo, exceder, vem excesso. Conceder, terminou em der de novo, aí virou o quê? Concessão, olha aqui. Terminou em der, aí vai virar dois S. Proceder, processo. Progredir, progresso, progressão, agressor, agressão, agressivo. Então, essa regra aqui, ela é muito boa. Ela vai ajudar bastante. Não vai resolver todos os seus problemas, mas 99% pelo menos. Terminou em mir, também recebe dois S. imprimir, impressão, deprimir, depressão, comprimir, compressão. Olha aqui, dois S. Agora, terminou em ter. Prometer, promessa. Intrometer, intromissão. Remeter, remessa. Aí você vai se lembrar de quê? Do dedim, ttss. Dedim, ttss. Então, der, dir, mir, ter, tir. Aí você vai acrescentar S. Demitir, olha aqui, terminou em tir. Demissão, discutir, discussão. Certo? Então, até aqui está ok. Agora, as palavras que não perdem as terminações acima, quais são elas? Dedim, ttss. Então, as palavras que continuam com as terminações der, dir, mir, ter, tir. Aí já vai ocorrer o quê? Elas vão receber o C cedilha. Então, eu tirei esse SS aqui. Elas vão receber o C cedilha. Deter, virou o quê? Detenção. Olha, o T continuou. Então, recebe o C cedilha. Conter, olha aqui. Aí virou o C cedilha. Remir, remissão. Continuou aqui também. Vamos grifar, circular aqui. Então, o dedim, ttss, quando eles perdem, eles não continuam na palavra. Exceder, perdeu o D e virou o excesso. Agora, se continuarem na palavra, é C cedilha. Deter, olha aqui, o T não ficou. Detenção. Conter, contenção. Remir, remissão. Memorizou? Pegou? Olha a atenção aqui, o alto-falante. Fique esperto. E então, concursando, memorizou o dedinho, tt, vai ajudar bastante. Então, o Brasil tem a pretensão. Quando o verbo termina em dedinho, tt, e você retira essa última sílaba, você terá um substantivo que será escrito com S. Então, o correto é pretensão. Nada de C cedilha. Então, pretensão. Pretender, pretensão. Compreender, qual o substantivo? Compreensão. Com S também. Sediar, aqui, vem de sede. O Brasil será o país sede. Se sede é com S, sediar também será com S. Nada de C. Então, por enquanto, restam essas duas alternativas. Não faltará aqueles reclamando ou não faltarão aqueles? Aqueles, aqueles faltarão, não é isso? Aqueles não faltarão. Então, não faltarão aqueles. Você pega e identifica o sujeito. Aqueles não faltarão. Letra E. De exata está correta. Nada de faltará. Por quê? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. No trecho, vamos ver. Então, aqui nós temos figuras de linguagem. Na sua prova, terá metáfora. Metáfora, nela, há o emprego da linguagem figurada e fará uma comparação de forma implícita. Não vai aparecer a conjunção. Mas, nesse caso, será que é uma silepse? Silepse está relacionada à ideia de concordância. Que seja uma concordância ideológica. Ou melhor, será uma concordância ideológica. Neste caso, há três tipos. A silepse de gênero, de número e também de pessoa. Se eu disser, por exemplo, todos somos felizes. O correto seria todos são felizes. Mas eu me incluí ali, você já vai compreender o quê? Neste caso, eu tenho uma silepse de pessoa. A silepse está diretamente relacionada à concordância. Elipse vai nos remeter a quê? Ao sujeito elíptico. Sujeito elíptico é aquele que não aparece. Elipse é quando foi suprimido um trecho. Tão preconceituosos em face do novo. Quantos foram os que condenaram Davind pela anatomia? Freud pela sexualidade. Então, condenaram Davind e também... Quantos foram os que condenaram Freud pela sexualidade infantil? Certinho. Elipse é a supressão de algum termo. Eu gosto de maçã. Ela de pera. Suprimir o verbo. Geralmente é um verbo. Observe aqui. Então, quantos condenaram Davind pela anatomia e condenaram Freud pela sexualidade infantil? Suprimiu um termo. Elipse. Antítese ou posição de ideia. Difícil, fácil, por exemplo. A sonância está relacionada à repetição dos sons vocálicos, das vogais. A literação é de quê? Dos sons das consoantes. Pleonasmo está relacionado a um reforço de ideias, a uma repetição. Então, subir para cima, conhecer pessoas novas. Se são novas, então você já está conhecendo. Então, isso daqui seria um pleonasmo. Vamos marcar a alternativa em que o enunciado entre colchetes substitui a construção original no sentido compatível e de acordo com a norma padrão de regência verbal. Cara, concursando do nosso edital, para mim, é um assunto mais extenso e um pouco mais complexo. Regência. Por quê? Não há regras específicas. Você quer melhorar o seu rendimento em ortografia e regência e interpretação de texto? Leia, 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 leia muito. Está lendo, observe a regência dos verbos. Ah, ele foi no banheiro? Não. Ele foi ao banheiro. Eu assisti o jogo? Não. Eu assisti ao jogo, porque o verbo assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. E, da mesma forma, o primeiro exemplo, quem vai, vai a algum lugar. Quem chega, ele chegou, ele voltou ao texto e não voltou no texto. Então, lembre-se disso. A melhor maneira é você estudar bastante, ler muito. Será boa ideia ter armas. Aqui a gente tem que observar o sentido compatível e também a regência. Será boa ideia ter armas, apropriar-se de armas. Quanto ao sentido, ok. Agora, quem se apropria, se apropria de alguma coisa. A concordância, a melhor, a regência também está ok. Faça essa pergunta. Quem institui, institui por alguma coisa ou institui alguma coisa? Ele instituiu o que? As legislações. Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não uso preposição. Impor limites, instituir limites, sentido, ok. Mas, por ser verbo transitivo direto, eu não uso preposição. Ele resgatou o sequestrado, resgatou do sequestrado. Ele resgatou alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, não tem preposição. Ele obstaculizou o quê? O progresso. Verbo transitivo direto. Não uso preposição. Eles monitoram os passos. O governo controla ao povo? Ou o governo controla o povo? O governo controla o povo. Verbo transitivo direto não exige preposição. Descarta a alternativa E. Tem regência. Identifique a transitividade verbal e lembre-se de que se eu tenho um verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição, correto? Então, concursando, encerro aqui a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido bastante, tenha também anotado as minhas dicas. E se tiver dúvida, deixe lá na nossa sessão de comentários. Estarei lá interagindo com vocês. Um abraço do mestre e até a próxima aula. E a próxima aula.